Neste Natal, eu preciso de um milagre. Eu verdadeiramente preciso que aconteça um milagre. Por isso eu vou pedir que você preste bastante atenção neste vídeo aqui, porque é no momento de sofrimento, é no momento de dor, é no momento de perda, que nós podemos nos apequenar e confiar no Senhor. Quando somos fracos, somos fortes porque confiamos no Senhor. A menina Antonella, ela tem aquela doença chamada AMI, que é a atrofia muscular espinhal. Ela é muito séria, ela é um bebê ainda, ela é uma criança ainda. E o tratamento, para que ela possa ter uma vida melhor, tem uma janela muito curta para ser efetiva. Ou seja, só pode ser feito agora. Ela tem no máximo dois meses para conseguir esse tratamento. E esse tratamento custa nove milhões de reais. É uma coisa absolutamente impossível, inatingível. Mas a família acreditou, a família teve fé. E conseguiram até agora juntar sete milhões de reais. E o prazo para a menina receber o tratamento, que é caríssimo, feito fora do país, esse prazo está acabando. Eu fiz uma doação significativa lá. Convido cada um de vocês a fazer com qualquer coisa neste Natal. Nos lembrar do sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Nos dar vida através do sacrifício dele. Nos lembrar disso, fazer qualquer doação no dia de hoje. Qualquer doação. Seja cinco reais, seja dez reais, qualquer coisa. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Eu vou me comprometer também a entrar em contato com diversos outros canais. Para ver se nós conseguimos fazer isso. Ou conseguir esse tratamento nessa janela de tempo. Parecia impossível. Nove milhões de reais. Conseguiram sete milhões. Para que nós consigamos dar a essa família este milagre, este Natal. Para que o amor que Cristo nos deu, que nos move. Que Deus nos forneceu através do seu Filho. Possa se manifestar através dessa caridade de Natal. E que nós possamos conseguir um milagre. Um milagre. Porque nove milhões de reais para um tratamento é realmente... Se conseguimos isso, é realmente um milagre. Eu vou entrar em contato com diversos outros canais. Já fiz a minha doação. Faça qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Fala, mano, mas é impossível e inatingível. Qualquer coisa. Dez reais. Quinze reais. Cinco reais. Ou compartilhe o vídeo com as pessoas. Vamos transformar esse milagre, nessa época de Natal, em realidade para essa família. Para a família da Antonella. E eu convido vocês agora a conhecer essa história. O link está aí na descrição. Vamos fazer a nossa parte. Tá bonitinha, né? A criança começou a ficar sentadinha, sustentar o corpo, assim. E ela sempre caiu para o lado, tava meio molinha. Aí a médica pediu para consultar o neurologista, entendeu? Aí já foi um baque para a gente, já falou para a gente ali que a medicação era milionária e tal. Aí já caiu o mundo, né? Para a gente. Acabou o banho. Acabou o banho. Foi como se o mundo desabasse, porque é uma doença bem cruel. Que pode matar o seu filho. E além disso, o medicamento custa milhões. A AMI, que é a atrofia muscular espinhal, ela compromete essencialmente o neurônio motor. Que aí vai causando fraqueza muscular e vai comprometendo funções essenciais para se viver, como respirar. A coisa mais linda da avó. Tá. Vai. Bate palminha, por favor. Bate. Que jeitinho a sua palminha, vai. Hoje a tonela tem um ano e seis meses. Esse medicamento, que é o Zongensma, ela precisa tomar até os dois aninhos de idade. Uma dose só, ela muda a cadeia genética. É a cura genética que fala. Ela não vai tomar e sair correndo, entendeu? Porque ela tem um atraso. Só que o problema da proteína vai começar a produzir de novo, entendeu? Ela é tão forte e você vai fazer fisioterapia para ir recuperando ela com o tempo, entendeu? Tem criança que não entrou em contato e já tomou 15 dias. O efeito é... É... É visível na 15 dias. A gente optou de pedir autorização para juízo, promotor, ministério público, para dar mais transparência para a campanha, né? Estão acompanhando, estava prestando desconto todo mês por essa conta para juízo. Se saiu um real da conta, ela bloqueia a campanha. E é isso aí. A gente precisa de dinheiro somente para a medicação dela, para a cura dela. E como ela não tem a voz dela, não sai a voz, a gente tem que ficar de olho na expressão dela. Então tem que ficar do lado dela 24 horas. Como acumula muita secreção no pulmãozinha, não consegue tossir para expelir, e a bronca aspira direto, você tem que usar o coffee assist, que é uma tosse assistida, entendeu? Estimula a tosse dela para limpar o pulmão, para conseguir respirar bonitinho. Acabou, 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 né? Acabou? Não, não sei. Calma. Não, não vai passar, não vai passar. Não vai passar. É complicado. E aí a gente não pode fazer nada, né? Depender da ajuda das pessoas é difícil. Graças a Deus tem bastante gente ajudando, mas Deus sabe o que está fazendo, mas dá tudo certo na hora dele. A coisa é impressionante, você vê a bondade das pessoas, muito comércio e faz camiseta, todo lado tenta fazer um, cada um um pouquinho de dinheiro para ajudar na causa dela. É bonito de ver. Tem muitas pessoas boas de lixo. Você faz uma oração para ela? Faz? A senhora não para o dia inteiro, fala, vou fazer um bazar, vou fazer, posso fazer um, posso vender um produto destino a metade da oportunidade para ela? Posso fazer um evento para ela? Será um evento? Para tentar agregar um pouquinho para ela. Todo mundo fazendo um pouquinho ali, a gente chega lá sim. E é o caso de uma criança, né? Em defesa ali, precisando só da ajuda de cada um, um pouquinho de cada um ali, para dar tudo certo na vida dela. Daí eu tenho muita esperança que vai dar certo. A medicação é milhões, mas nós somos milhões também. Um pouquinho de cada um, e depois a gente chega lá e vamos conseguir dar essa medicação para ela. E se fosse seu filho? Receber um diagnóstico desse, numa doença dessa, que é devastadora, cruel, que vai aos poucos definhando teu filho. e você saber que de uma hora para a outra a doença pode levar o teu filho embora. Isso é o mais difícil que tem. Saber que a qualquer momento a doença pode levar o teu filho. E você não pode fazer nada. A única coisa é pedir para todo mundo ajudar. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não alcança o valor, ela está sujeita a isso. Apesar de tudo que ela já passou, que foi muita coisa, ela ainda é capaz de sorrir, de ter aquele lindo sorriso, e é o que dá força para a gente poder continuar e ir lutando. Ela é uma guerreira mais do que todo mundo. Apesar de tudo ao mundo. Apesar de tudo ao mundo. Apesar de tudo ao mundo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto